VASCO E vamos conferir as escalações de Vasco e Volta Redonda As duas equipes praticamente repetindo as escalações dos jogos de estreia Começando aí pelo Vasco Fernando Miguel é o goleiro Tem a número 1, Raul Cáceres A pita Graziano e Marcial Rocha Temos bola rolando Vendas na categoria SUV E aí o toque Gol Do Vasco Saiu o goleiro Douglas No bate e rebate Luiz Paulo Duas vezes no bate e rebate Marrone Fez o passe Raul Cáceres se livra da marcação Tem espaço, chega na linha de fundo Rolou atrás do Gol Gol Do Vasco O garoto Dudu Pela primeira vez como profissional em São Januário Vai para a cobrança Volta Redonda Luiz Paulo Pé esquerdo Bateu bem Gol Gol Do Volta Redonda Luiz Paulo Pegou bem demais Veja de novo O Fernando Miguel O Fernando Miguel se esticou Não conseguiu evitar o primeiro gol Do Volta Redonda Vai para a cobrança do Vasco Vai para cima da marcação Douglas Lima Abriu espaço Pé direito Cruzamento Toque de cabeça Gol Gol João Carlos João Carlos Gol Do Vasco Do Vasco Bola para o Thiago Galhardo Se esticou Rolou Ribamar Domirou Bola Escapou a marcação Olha a chance Gol Do Vasco Marrone Marcelo Cobrança ensaiada E o chute de primeira Fazer a cobrança Ele na bola Pé esquerdo Mudou a cobrança Apertando o Viguelo Esforço para cruzar a bola para trás Ainda sobra Lucas Mineiro Gol O